Ah, eu vou fazer uma visão. 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 Ah, eu vou. Ah, eu vou fazer uma visão. 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 O Facebook é que o Pralag International é o vít 리, você não pode fazer isso, mas esses podcast são os nomes ou não? Eles gostam que o vídeo não tivesse, tipo que era o vídeo com o vídeo que ela estava indignando. Vamos ver isso, vamos fazer isso. Está aqui o Ministry of Health. Então, o Pralagội que ela já falou então, uma pergunta com os nomes que você já disse que cê o Pralag foi para mim. Além disso, ele foi feito em sua ideia. o 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 filho de siwa coulda sinka com o fit of course of it of for any carry by a joelho pa e budget soja latiloko a uma corte o wani lemme abilie any kenny coco bobo gládo se derrte seu babel show total ele é colo sofo no pa a buda efa a buda moita job a buda meu filho no arrawa claro que eu colapai no adiakisha adi lankero batalho toting boi jo boi tomm boi banipada atinia o evidence tamar a competição e que aconteceu a manhão e quando eu soube a manhão e quando eu não estou com a mão a manhão a manhão o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? a gente tem a manhão a manhão a manhão eu deixei lá, eu deixei lá. Então, eu deixei lá. Estebril. Eu deixei lá, eu deixei lá. Você vai nos fazer? Porque nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos a continuar lá. Escute. Lá de não se separa? Se levantar está. é o governo o reverendo Rafael o utilizar temos aí cor o ouro ouro como se lembra na hora é é even é cor homem honesto restoration homem em ABC A Môn ọ Tio Tio Nima Nima Môn Há Gesetz vi III origin a coca que a gente oficinante a silê tucar morrani joe to bom e one caromar talentata ta tele ele é o charleta boba o total e total a tudo ofert Komal eci a motivador e tipo amanteante few os leh aplo do com ele oÓ shaleta o bárritannos a o que você fez? foi um dia que você fez uma comandinha né que você fez isso então quando a pessoa for o trabalho as pessoas que você fez 부탁ando então você fez o teu telefone e vai ser ou quem vai fazer o meu corpo ou quem vai fazer isso o buchinho é torno de uma vitória malayne nada fora de internacional aqui sali competição afeta com elega entre elega profissional malicious david problema fixo bom ajifeki e jossi o noto tên eijo o no manso lona o barmira o pastor swan ao conchi chileki a she tibeli corta picurana kowa eu não vou te falar sobre o telefone com a missão é que o Senhor quer dizer o Senhor é que eu quero dizer aqui esse primeiro assim o Senhor esse aqui é o Senhor 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 o 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